A gente vai falar sobre saúde da mulher. Tô recebendo hoje no programa a doutora Flávia Ferbanks, que é ginecologista. Seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Nunca é demais a gente fazer os alertas pra que as mulheres se cuidem, né? Mas na sua visão, a mulher, ela é bem consciente com relação aos problemas que a gente pode ter a curto, médio e longo prazo e com relação à procura dos exames preventivos também? Hoje em dia isso tem melhorado bastante. A mulher na família é o pilar da saúde. Ela cuida da saúde do marido, da saúde dos filhos, lembra-se da saúde dela também e hoje em dia ela vem se preocupando que se ela não estiver bem, ninguém vai estar bem. Então isso aí é uma coisa bacana e vem aumentando a procura pelos exames periódicos. Você lembrou de uma questão muito importante. A mulher nunca deve se deixar pra segundo plano jamais, né? Nem pode. Porque tá cuidando demais dos outros, né? Exatamente. Se não estiver bem, não vai conseguir cuidar de ninguém, né? É isso mesmo. Agora, lembrando dos exames preventivos. O início do ano é uma época bacana pra que a gente já se preocupe com isso, já tire da frente esses problemas e já... Bom, o ano já começou, né, gente? Pra algumas pessoas fica essa história de que, ah, depois do carnaval é que começa de fato não. Já estamos aí. Comecinho de fevereiro. Exato. É uma época bacana pra gente fazer isso? É fantástico. A gente fala que tem dois pools de procura ao ginecologista. É o começo do ano pra deixar o ano em ordem e o final do ano quando a consciência pesa. Ah, eu não fiz nada ainda, agora tá na hora de eu acabar o ano com tudo em ordem. Corre atrás do prejuízo. Exatamente, mas é um momento ótimo porque daí a gente consegue depois ter um ano saudável e tranquilo, é fantástico. Quais são os indispensáveis pra mulheres de todas as idades? Então, dependendo da faixa etária, a gente sempre recomenda, mulher com vida sexual ativa precisa fazer o Papa Nicolau todo ano, isso é sabido. As mulheres que estão perto da menopausa precisam dar uma olhadinha em mamografia, que é fundamental. Continuam fazendo o exame do colo do útero e também, às vezes, precisam fazer algumas dosagens hormonais pra ver se tá na fase ou não de cuidar já desse aspecto. As meninas novinhas, quando estão perto da época, que começaram a menstruar, começar a procurar o ginecologista pra ver se tá tudo funcionando direitinho e fazer a vacina pro HPV. Exatamente. A partir de que momento é importante a mulher se preocupar, por exemplo, com uma densitometria óssea? Teoricamente, se ela não tem risco pra nada, o Ministério da Saúde pede que ela comece a fazer densitometria aos 65 anos de idade. Mas isso não quer dizer que ela vai esperar esse momento pra começar a cuidar da parte óssea. Ou seja, atividade física, dieta rica em cálcio, pobre em gordura, isso ela já pode fazer a vida toda. A densitometria pra baixo risco a partir dos 65. Quem tem risco, caso de osteoporose na família, tudo isso começa antes, perto da menopausa. Tá certo. Bom, eu introduzi esse assunto falando sobre a saúde da mulher no geral, pra que a gente chegasse agora numa questão mais específica, falando do verão. Afinal de contas, no verão todo mundo sua muito mais, a gente tem mais proliferação de bactérias e de fungos, isso no corpo inteiro. Mas a região íntima, ela acaba sendo mais afetada muitas vezes nessa época do ano, não é doutora? Exatamente. Isso requer muitos cuidados. A paciente precisa entender que tem coisas naturais que podem ser feitas, precisa evitar alguns fatores de risco sabidamente comprovados. Então o que a gente pode falar, por exemplo, a respeito? Eu coloquei aqui umas coisinhas bem naturais. Vamos supor que você tá na praia, começou a ter aquela coceirinha, você fala, bom, não vou voltar, não preciso ir a um ginecologista. Tem algo que eu possa fazer? Para barrar o problema, para não deixar evoluir. Exatamente, tentar cortar ali o mal pela raiz. Então coisas muito simples, olha só, que amigo bacana, o chá de camomila. Então se você fizer um chá de camomila concentrado e deixar na geladeira, então quando começa aquele ardorzinho, aquele incômodo vulvar, o que a gente faz? Molha um chumação de algodão e aplica na vulva, como você tá tratando a pele. Faz o que é uma compressa. Exatamente. E isso três vezes por dia, durante alguns dias, pode resolver seu problema. Ou um banho de assento, de repente. Um banho de assento com chá concentrado. O importante é ele estar concentrado. Bem concentrado. Exatamente. E isso aí pra um copo você colocou o quê? Dois, três? Aqui dois saquinhos. Dois saquinhos. Dois saquinhos pra um copo d'água. Se ela for fazer um banho de assento, vai ter que ser uns cinco saquinhos pra meio litro, mais ou menos. Quantas vezes ao dia? Até três vezes por dia. Até três vezes. Isso é fantástico. Em quanto tempo é pra melhorar? Pra ela perceber, ah, não deu certo, é melhor procurar ajuda. Uns dois dias tem que estar bem melhor. Porque não vai ser motivo dela procurar ajuda, né? Por que isso aqui faz bem? Porque a gente tá acalmando a pele da vulva, que quando começa a irritar, ela começa a secretar mais e favorece a proliferação dos fungos. E quando coça, a pessoa vai lá e contamina mais. Contamina mais e irrita mais a pele naquele local, né? Outra coisa legal que a gente separou aqui, o amido de milho. Então é uma fase muito fácil. Toda mãe sabe que se o bebê tá com aquela monte de brotoejinha na fralda, vai lá e joga um pouquinho de amido de milho, um talco. Um pouquinho de estadura. Exatamente. Pra mulher isso também funciona. Verdade. Se a gente dilui isso daqui em água e fizer aquela água que fica meio branquinha, também é um meio excelente pra fazer banho de assento. E como que a gente aplica? Quantas vezes ao dia? Então tipo, uma colher de sopa pra um copo d'água, também pode fazer compressa. Então se não resolveu com chá de camomila, posso tentar o amido de milho. É bem bacana. Água morna de preferência, até três vezes por dia. Mas esse aqui é quando já tem uma coceirinha. Esse aqui seria um preventivo? Um preventivo se você começar a sentir um outro incômodozinho. Você tá com uma secreção muito abundante e a paciente já tem tendência a ter, por exemplo, candidíase. Tudo isso pode ser feito assim, aquela receita caseira. Lógico que nada disso dispensa depois da avaliação médica se o problema não solucionar. Se persistir. Exatamente. Porque existem mulheres que tem candidíase de repetição e normalmente isso acontece no verão, né? Exato. Porque essa época em que a gente realmente sua muito mais nessa região íntima, né? Exato. Então essa época, na verdade, a gente soma um monte de coisa. A transpiração aumentada, as pacientes que usam contraceptivo tipo pílula também tem uma acidez vaginal maior. Ah, isso também influencia. Isso influencia muito. Então às vezes a candidíase tá vindo muitas vezes, precisa pensar em trocar esse método, porque isso pode estar piorando. O uso de alguns tipos de calcinha, terrível, entendeu? A gente precisa pensar nisso. Saiu um assunto que você tocou que muita gente vai se identificar e tá aí que fica um alerta mesmo. Avisa a vizinha, avisa a mãe, avisa a irmã. Você sabia que a calcinha que você usa pode te ajudar a desenvolver, a trazer esses incômodos e essas doenças mais comuns nessa época do ano também? Então, olha, a gente pode mostrar. O que você trouxe aqui pra gente conhecer? Então a gente tem, olha, pra você ter uma ideia, uma calcinha que é daquela que falam ah, essa aqui é de algodão. Essa aqui não é de algodão, só o fundo é de algodão. Isso aqui não deixa ventilar absolutamente nada. E quando a gente tem a proliferação de bactérias na vagina, muitas dessas bactérias odeiam o oxigênio. Então, quanto mais ventilar... Mas se abafar, melhor a bactéria, ela vai adorar. Exatamente. Então a gente precisa evitar uma calcinha que tenha essa composição de lycra. Ela esquenta muito mais também, né? Esquenta, abafa e piora a transpiração. Então, se a paciente quiser ou se a mulher quiser escolher um outro tipo de calcinha, o ideal, por exemplo, uma calcinha que pode ser até bonitinha, ela tem uma elasticidade boa, dura bastante, uma calcinha de lycra ou de, desculpa, de cotton lycra ou de algodão. Então, o que que acontece? Ela dura bastante, ela deixa um formato bonitinho no corpo, porque tem umas calcinhas de algodão que a mulherada não gosta, né? São feias, que não tem nenhum glamour, nem nada disso. Até pro dia a dia, quando a gente só olha no espelho, não é legal. Exatamente. Então, dá pra fazer uma coisa intermediária e ainda saudável. Então, essas que tem uma mistura importante de algodão, mesmo que tenha um pouquinho da lycra, no cotton lycra, podem ser usadas, exatamente. E mantém ali um ambiente bem oxigenado, evitando a proliferação. A renda também não é legal. As rendas podem causar muita alergia pelo próprio contato da renda na pele e, normalmente, elas precisam de um conteúdo sintético, senão aquele tecido não fixa. Então, também não é o ideal do ponto de vista ginecológico. Entendi. Então, pode ter as de lycra ou as de renda, mas pra situações especiais, não pra ficar usando no dia a dia, né, doutora? Exatamente. E aí, tem um motivo, um momento crítico, que é o momento da menstruação. Que aí, a paciente precisa pensar o que que ela vai escolher como um absorvente pra não piorar esse cenário. Imagina só, já tá tudo úmido, ela já tá transpirando, tá no calor e, além de tudo isso, ainda vem a menstruação pra umedecer mais, pra mudar mais o pH. Daí, eu preciso escolher o absorvente. Então, é importante a mulher também lembrar o seguinte, os melhores absorventes que a gente tem pra evitar esse tipo de proliferação são aqueles que tem uma cobertura que a gente chama de suave. A marca, na verdade, é muito tranquila, ela pode escolher o que melhor não tiver uma rejeição prévia e tudo mais. Mas a cobertura suave, que é uma cobertura de algodão, isso também permite uma oxigenação melhor. Qual seria uma cobertura ruim pra gente conseguir identificar? Aquela cobertura seca, que parece uma malha plástica, que fala que absorve mais. E depois não volta. Exatamente, mas ela não ventila absolutamente nada e favorece proliferação de fungo. Tá. Então, lembrar que na menstruação, cobertura suave é o ideal. Isso me descreve na embalagem. Todas as marcas têm algum jeito de ter uma cobertura suave. Entendi. Agora, pra essas pessoas que estão suando mais, que querem, de repente, fazer todas essas profilaxias que você colocou aqui e tudo mais. De repente, um absorvente, eu vi que você colocou aqui o uso diário. Isso. E pode ser uma coisa bacana pra mulher evitar a umidade? Esse, na verdade, é uma controvérsia. Porque é o seguinte, ele também não deixa absorver o oxigenado adequadamente. Lógico, naquele dia que a secreção tá muito ruim, que ela tá incomodada no dia a dia por conta daquela umidade, ela pode usar. Só que se a paciente tiver com um ambiente vaginal saudável, não tem porque essa umidade tá tão grande. Então, às vezes, a paciente passa a usar isso daqui como uma arma de todos os dias. Ah, eu vou usando o que vai dando tudo bem. E, a longo prazo, isso vai piorar o pH vaginal. Então, pode predispor às outras infecções. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então, por uns dias, tudo bem. Finalzinho de menstruação, tudo bem. Época da ovulação, que tem aquele muco mais importante também, tudo bem. Mas o mês inteiro, todo dia, não. 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 Turma esse calcinha é legal nessa época do ano? É bom. É bom porque, na verdade, como a gente comentou, as bactérias não gostam do oxigênio. Se você deixar entrar o oxigênio, muitas delas já vão morrer sem você ter que fazer nada. Quer dizer, já é um período longo do dia, que você vai ficar, na média, 8 horas dormindo, em que você deixa ela respirar e ventilar adequadamente. Exatamente. É isso mesmo. A gente tá falando, principalmente, da candidíase aqui, né? Mas quais são as outras bactérias, outros fungos que podem acometer a saúde da mulher nessa época? Existe uma infecção vaginal que é até mais comum que a candidíase, que é a vaginose bacteriana. Essa, na verdade, ela é caracterizada menos por corrimento e ardência, que é o característico da candidíase, mas, principalmente, por um odor muito ruim. As pacientes falam que se sentem muito mal por o próprio odor que elas sentem virem da região vaginal. Então, essa bactéria também tem a ver com mudança de pH. Ela acomete mais as pacientes que estão próximas do fluxo menstrual em si. Depois de relação também, piora bastante esse cenário. E a paciente pode fazer uso dessas armas e, se não melhorar, ela vai precisar usar o antibiótico vaginal também. E existe uma consequência, digamos, um lado B dessa época do ano, que é você ficar muito tempo de biquíni, chega final de semana, por exemplo, aquele churrasco do dia inteiro, a mulher entra na piscina e sai muitas vezes e acaba ficando horas a fio com aquela peça úmida em contato com a vagina por muitas e muitas horas. Isso também é um fator de risco, né? É terrível, porque na verdade daí você está juntando a laicra do biquíni, que já não ventila, a umidade, que é tudo que o fungo prefere e normalmente um ambiente que já tem mistura de cloro, porque dificilmente se a paciente não entrou na piscina e foi fazer uma higiene e tudo mais. Então, são muitos fatores propiciando ali a ocorrência dos corrimentos, principalmente da candidíase. Tá certo. Tem pergunta chegando pra você aqui. Dor de Queiroz, está dizendo o seguinte. Segundo os médicos, estou na menopausa, mas ela menstrua com cólicas e muita dor de cabeça. O que ela pode fazer? Então, nesse período, na verdade, primeiro tem que caracterizar a menopausa. A definição médica é estar sem menstruar há um ano e não parece ser esse cenário. Então, ela precisa fazer uma avaliação hormonal, porque às vezes os sintomas de menopausa coincidem com outros sintomas, por exemplo, doenças da tiroides. As mulheres sabem muito pouco disso. Então, olhar com cuidado e se de fato for caracterizado o sinto perimenopausa, que é aquela época parecida com a menopausa, que ainda não parou totalmente a menstruação, pode já ser estudado, se não tiver contraindicação, uma reposição hormonal pra melhorar tudo isso. Tá. Você falou das meninas no começo da nossa conversa, da contaminação por HPV. Ainda bem que hoje tem uma vacina, né? Exato. Sobre um problema que muitas mulheres hoje estão passando, justamente porque não tiveram esse benefício no passado, no começo da vida sexual, né? Exato. É óbvio que ninguém tá falando aqui que a gente deve dispensar o uso da camisinha, inclusive. Nunca. Você trouxe aqui algumas coisas pra gente ver. Masculina e a feminina. Que tem que estar presentes na vida, no dia a dia das meninas, estão iniciando a vida sexual e tudo mais, mas é importante que elas vão também atrás da vacina, porque existem dados que mostram que o câncer de colo de útero ainda é um dos grandes fatores de risco. Terceiro incidência no Brasil. Terceiro. Nas mulheres. Aparelho reprodutor feminino, terceiro incidência. É uma doença muito grave. Muito grave, na verdade, assim, infelizmente, muitas dessas mulheres já chegam numa fase avançada, ele ainda é responsável por uma mortalidade importante e hoje em dia apareceu uma vacina pra uma coisa que dá câncer. É fantástico isso. Maravilhoso. Então a gente precisa incentivar sim, incentivar, o programa do Ministério da Saúde é bem bacana, pegando as meninas novinhas ali entre 11 e 13 anos de idade. Às vezes tem uma resistência, ah, devo ou não vacinar minha filha? Eu recebo essas perguntas diariamente, até em consultório. Não, a gente incentiva que vacine sim. Toda vacina na medicina pode ter um ou outro caso, um evento colateral, mas assim, proporcionalmente isso é muito pouco. Não é motivo para você não vacinar e não evitar uma situação muito drástica. Muito grave no futuro. E a gente fala muito do HPV como câncer de colo do útero, mas tem que lembrar que o HPV também dá o câncer da vulva, dá o câncer da vagina, é relacionado a muitos tipos de câncer de laringe nas pacientes que têm prática de sexo oral e é o câncer do canal anal. Então são muitos cenários que podem ser evitados com uma mesma vacina. Vale a pena. Os homens não estão livres de serem contaminados, mas a consequência neles é infinitamente menor, né? Então, em termos, na verdade, né? Porque os homens, eles precisam entender que o câncer do pênis também está relacionado ao HPV. Então, hoje em dia, muitos países já estão adotando a vacina unissex, meninos e meninas. Isso é uma proposta que o Ministério vem estudando, provavelmente daqui a algum tempo isso vai acontecer por aqui. Até porque vacinando os meninos evitam a contaminação de grande cala nas meninas também. Exatamente, é isso mesmo. Bacana demais, adorei conversar com você, doutora. Muito bacana esse papo, realmente é muito importante que a gente atente, né? Para a nossa saúde, é o nosso bem maior, é o que a gente fala aqui todos os dias. A gente precisa cuidar. Deve deixar segundo plano, informação nunca é demais, né? Jamais. Informação é libertadora. Então vamos todo mundo se cuidar, aproveitando o começo de ano mesmo, para fazer os exames preventivos, né gente? Está convidada a voltar, viu doutora? Por favor, doutora Flávia Ferbenk, ginecologista, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui no Revista da Cidade. Eu que agradeço. Até uma próxima, viu? Até, obrigada. Muito bom, até.